Gente, olha que resgate bacana de hoje, olha o que tem nesse lixo, ó, um lixo de papelaria, olha Maravilha, é meu, vambora, partiu casa reciclada Esse negócio de reciclar é bom demais e eu confesso que eu tô tendo muita sorte ultimamente Olha isso aqui, parece que é divisória de caderno, né, eu não sei pra que isso serve, eu nunca usei Novinho, olha, tem um monte Vamos ver mais aqui Deve ser, agora esse aqui deve ser mostruário, né, alguma coisa assim, olha que legal De novo, eu não sei o que eu vou fazer com eles ainda, não tô com tempo, por enquanto, pra inventar alguma coisa com eles Mas eu vou guardar porque um dia pode ser útil, né, olha Tem isso, tem mais aqui dentro, ô, sacola boa, olha, sacola feliz Vamos lá, olha isso, olha que turma, é muita coisa, né, quando eu começar a fazer algum artesanato com plástico, né, vai que serve, né, olha que legal Eu sei que é muita coisa, ô, beleza Reciclar é bom demais, né, olha que legal